Olá pessoal, Família Santos aqui, passando rapidinho para deixar um recado para vocês. Estaremos entrando ao vivo aqui no nosso canal no YouTube. Quando a gente bater 9.990 inscritos, vamos estar entrando ao vivo para que a gente possa estar atingindo os 10 mil inscritos aqui no nosso canal e dividir isso com vocês. Espero que vocês possam participar com a gente. Daqui a pouquinho, 9.990 estaremos entrando ao vivo e quem sabe está virando a página e chegando aos 10 mil inscritos aqui no nosso canal. Gostaria de agradecer a todos vocês pela participação, sempre aqui com a Família Santos nos apoiando e cada dia mais a gente vem trabalhando para tentar trazer um conteúdo de qualidade e informativo a todos vocês. Fique ligado, de novo, 9.990, quando a gente bater esse número, estaremos entrando online, ao vivo aqui no canal para estarmos juntos, quem sabe atingindo os 10 mil inscritos. Eu conto com você, não vai dormir, chama todo mundo, a avó, a criança, o tio, a tia. Tchau! Tchau! Tchau!